Olá pessoal, mais uma inspiração para o canal e no vídeo de hoje eu trago um lacinho de organza pomposo, olha só que é a organza mais maravilhosa, tá? Então, temos aqui, ó, rosa, azul e o lilás, que está super maravilhoso, olha só que lindo. É o Milena Pomposo, resolvi trazer ele aqui na organza número 5 e achei que ficou lindo. Eu fiz individual, mas esse tamanho aqui, gente, ele tem aproximadamente de 7 a 8 centímetros, dá perfeitamente para fazer pazinho, tá? Então, gente, é esse aqui o vídeo e lembrando que essa fita que eu estou usando aqui é a fita das parceiras lá da Princes, gente. A Princes, ela fez uma homenagem às parceiras dela, então, essa fita aqui se chama Simone Carvalho, olha que linda. Ela está perfeita, maravilhosa e temos já disponível lá no site da Roma as cinco cores. Essas três aqui que eu estou usando, que é o rosa, azul e o lilás, ó. Olha que lindo. Não sei se tá focando, tá dando pra ver melhor. Perfeito, né? E temos também, ó, esse tonzinho de amarelo, ele é bem clarinho e esse tom de verde, ó. Então, são as cinco cores que estão disponíveis lá no canal. Espero muito que vocês tenham gostado, né, de mais esse modelinho aqui. Se gostou, deixa like. Lembrando que o site da Roma está aqui, tá, gente, na descrição do vídeo. Vamos lá para o passo a passo? Bom, gente, para fazer esse modelinho, ó, trouxe um lado pronto. Olha que super fofo. Miolo de perola para acabamento. Pico de pata, esse aqui, quatro centímetros e meio, tá? Tradicional. Então, vamos lá. Já separei aqui, tá? Como eu falei, do jeito que faz um lado faz o outro, por isso que eu já trouxe um pronto. E vamos lá. Fita número cinco, essa aqui, ó, vinte e cinco milímetro, tá? É, quatro pedaços com treze centímetro. Já tenho dois aqui, porque os outros dois estão lá no outro laço. E quatro pedaços com quinze centímetro, tá? Ó. Então, temos dois aqui também, porque os outros dois estão lá no lacinho, né? Pois vamos lá, começar a fazer aqui, tá, gente? Deixa eu trazer minha fita métrica, porque eu vou precisar dela. Olha só, vamos começar aqui pelo de treze centímetro. Dobro aqui, ó. Deixo aqui um centímetro e meio, tá? Não dobro até aqui em cima, não. Deixo assim, ó. Um centímetro e meio. Aí, pego a parte menor aqui, ó, trago em direção do lado direito aqui, coloco aqui bem nesse piquinho. Vou prender. Deixo a pontinha maior e deixo aqui um centímetro. Ó. E prendo tudo. Pronto. Vou fazer o outro de treze centímetro. Dobro aqui. Olha se tem um centímetro e meio, ok? Agora, vou trazer aqui, ó, um pedacinho menor que tá aqui em cima, para o meu lado esquerdo. Ficando aqui bem em cima do piquinho. Já prendo aqui, ó. E a maior por cima e deixo aqui um espaço de um centímetro. Prontinho. Aí, aqui, ó. Prendo tudo aqui. Dessa forma. Aí, tá assim, ó, os encontros, tá vendo, ó? Pego o meu esquerdo e coloco em cima do direito, assim. Um em cima do outro. Dessa forma que vocês estão vendo. Prendo aqui tudo. Deixa tudo bem igualzinho, tá? Pronto. Vamos agora para o de quinze centímetro. Dobra aqui. Deixo um centímetro e meio. E do mesmo jeito eu vou fazer, ó. Lado direito. Desço aqui a pontinha. E vou prender. E agora, a maior, vem por cima. E deixo aqui um espaço de um centímetro. Ok. Pronto. E o último. Dobro. Deixo um centímetro e meio aqui. E vou fazer agora direção ao meu lado esquerdo. Ó. Desço. Prendo aqui. E a pontinha maior vem por cima, ficando um centímetro. Ok, ó. Um centímetro. E já prendo tudo aqui. Ó. Do mesmo jeito que tá se encontrando assim, o esquerdo vem por cima. Prendo aqui tudo. E esse outro lado aqui também. Arruma tudo, tá, gente? Não pode deixar nenhuma fitinha lá para cima. Tem que estar tudo bem organizado. Pronto. Aí, agora eu pego o menor e coloco em cima aqui, ó. Tá tudo certinho. Aí, agora, na hora de prender o que é que eu vou fazer, ó. Vou segurar bem aqui as fitas. Solto esse pico de pato, ó. Prendo tudo. Do mesmo jeito é o outro lado. Seguro bem. Aí, solto de cima. Com o de baixo, eu prendo tudo. Prontinho, ó. Prontinho para o alinhavo. Vamos lá. Seis pontinhos. Ó, prendendo tudo aqui. Biquinho com tudo. Um. Dois. Vem aqui. Dois. Já posso soltar esse. Três. Quatro. Cinco. Ó, como é que fica aqui, tá vendo, ó? Os piquinhos saem tudo. Então, arruma. E sobe fazendo o sexto ponto. Tem que ficar tudo preso, tá, gente? Não pode deixar nada solto. Porque senão não vai ficar legal o efeito. Seis. Tudo preso, ó. Agora, vamos lá. Puxar aqui. Para formar o franzido, ó. Pronto. Puxei. Agora, finalizo aqui. Vou para o outro lado. Como aqui é uma fita de organza, ela é bem mais delicada, né? Então, agora na hora do acabamento aqui, a gente tem que ter bastante cuidado. E vai arrumando também com os dedos, tá? Organizando, ajudando aqui. É pronto. Aí, volta aqui, ó. Mais ou menos pelo meio aqui. E finalizo por aqui mesmo. Dou um nó. E agora, dou mais outro nó. Pronto. Aqui eu vou só selar um pouquinho. Pronto. Agora, vamos unir, né? Já temos o outro lado. Você vai fazer do mesmo jeito que você fez um lado, vai fazer o outro. Deixa eu só mais essa linha aqui. Pronto. Agora, vamos lá, né? Passar a cola quente. Aguarda aqui essa cola esfriar. Pronto. Coladinho. Agora, vamos para o bico de pato. Pronto. Pronto. O bico de pato coladinho. Agora, vamos finalizar. Vou só ver aqui, né? Se eu não cortei demais, porque eu tenho essas manias, gente. De cortar demais. Só essa pontinha aqui, que eu vou tirar um pouquinho. Deixa eu ver qual é a pontinha, né, gente? E bem pouquinho, só pra não ficar passando. Pronto. Vamos lá. Passar uma gotinha de cola aqui. Ó, já centralizo. Certinho e finalizo aqui, ó. Passei aqui, já vou passar aqui também. Ó. Pronto. Venho e faço esse acabamento. Super quente, gente. Essa pistola quente demais. Pronto, gente. Olha a perfeição desse modelinho. Ele fica assim, bem pomposo mesmo, tá? Ó, gente, vocês estão vendo. Olha isso. Olha a fofura disso, gente. Muito, muito fofo mesmo. Então, gente, é isso, tá? O nosso fitezinho de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou da minha fita, gente, vai lá na Roma Veamenta de Queriela, tá? Porque ela está perfeita. Olha o tom de azul. Olha o lilás, gente. O lilás, ele ficou... Só as posições diferentes, tá vendo, ó? Se vocês virem, tá diferente. Aqui, ó, tá assim. Ó. Esse aqui, ele já vem assim, ó. Só foi só as posições mesmo que ficou diferente, tá? Mas dá o mesmo efeito, ó. Como vocês estão vendo. Certo? E é esse o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like. Fica todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, pessoal.